Deus, o Senhor Supremo, a causa das causas, Cristo, o Senhor dos mundos, nosso Mestre, modelo e guia, a Mãe Divina, Nossa Mãe Santíssima, a Mãe da Humanidade, nosso farol na direção do Cristo e na fusão com Deus. Seja você, sejamos nós, aqueles que pensam como Jesus pensou, que sentem como Ele sentiu e falem como Ele falou e que vivam como Ele viveu. Sabemos nós, que a Mãe Divina, a Mente do Cristo Cósmico, do qual Jesus é uma fração e nós outros, diminutas frações desse Cristo de Deus. Nós, em sentido profundo, o Cristo Cósmico, uma emanação do Senhor Supremo, em emanação. Os senhores dos mundos, frações diminutas deste, os seus enviados como Jesus e os demais avatares, diminutas frações dos senhores, os arquitetos, os engenheiros siderais, construtores e governadores dos mundos. E assim como a Mente Cósmica, origem da criação em cada mundo, há uma Mente Cósmica a serviço do Senhor Supremo daquele mundo. Assim como a Mãe Divina, cosmicamente existe, em nosso planeta, o que nós chamamos de Nossa Mãe Santíssima, é a Mente do Cristo, Construtor e Governador do planeta Terra. Por cuja mente, todos os seres inerentes a este planeta, são seus filhos. Assim como Jesus, uma porção desta consciência crística e nós outros, frações diminutas, a aprender com Ele como nosso Mestre, modelo e guia.